Esse é mais um do Raquel, pra apaixonar os corações Todo relacionamento tem um lado bom e um lado ruim Tem os contra que vive toscendo pra chegar ao fim Mas o casal quando se ama, deixa tudo isso de lado Pois o que um sente pelo outro significa Meu amor, quero lhe pedir O amor que a gente sente, nunca deixe de existir Seu amor, é o meu prazer O que me deixa inseguro, é o medo de te perder Posso até sofrer, posso até chorar Faço tudo, mas nunca deixo de te amar Você do meu lado, pra sempre quero ter Simplesmente você é minha razão de viver Posso até sofrer, posso até chorar Faço tudo, mas nunca deixo de te amar Você do meu lado, pra sempre quero ter Simplesmente você é minha razão de viver Todo relacionamento tem um lado bom e um lado ruim Tem os contra que vive toscendo pra chegar ao fim Mas o casal quando se ama, deixa tudo isso de lado Pois o que um sente pelo outro tem significado Meu amor, quero lhe pedir O amor que a gente sente, nunca deixe de existir Seu amor, é o meu prazer O que me deixa inseguro, é o medo de te perder Posso até sofrer, posso até chorar Faço tudo, mas nunca deixo de te amar Você do meu lado, pra sempre quero ter Simplesmente você é minha razão de viver Posso até sofrer, posso até chorar Faço tudo, mas nunca deixo de te amar Você do meu lado, pra sempre quero ter Simplesmente você é minha razão de viver Em nome da Pinheiro Construções Isso é o Raquel da Pisada Alô meu patrão, vale só alô Arliss Música E não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, é culpa do meu coração E da minha faixa, rolou sempre Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não oumentei pra tu, confesso eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tira o juiz Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, me tira o juiz Oh, 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 oh Travajorna aos corações Música E não adiantou pedir pra não se apaixonar A culpa não é minha, é culpa do meu coração E da minha paz rolou sentimento Pra mim marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria refei Não vou mentir pra tu, confesso eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira ao juiz Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que mexe comigo É esse teu sorriso, mentira ao juiz Traça meu padrão Célio Moura Cabeleleiro Com moral do Eiras Piauí Tá chegando mais sucesso E você deu ouvido à língua do povo Tanto que mentira até nos separar Mas se quiser voltar pra mim amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa faça eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Você deu ouvido à língua do povo Tanto que mentira até nos separar Mas se quiser voltar pra mim amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Mas saiba que eu tô com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa faça eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Povinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Chama no piseiro Chama no piseiro Seu raquete a pisar Pra essa galera da Curema É na pegada do raqueiro, seu menino E quer saber quem eu fui, toda minha história Passado de glórias, estrela perdida Quer saber quem eu fui, olha na estante E os troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas foi inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Fui a linda história e bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui primeiro Fui do amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Alô meu herói, meu pai Julimar O índio dos teclás E quer saber quem eu sou, olha na parede O retrato dela, todo empoeirado E quer saber quem eu sou, vejo aqui do lado Pendurei minha cela Meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida Alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado Hoje só restou lamentação Eu pedi pra solidão O prazer de corregado Ô canção Alô, Nonato Oliveira Você é o raqueiro da pisadinha, meu irmão É parará, parará Parará, papará, papá, papá Parará, 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 papapá, papapá Ei, som, alô, som, ei, som, alô, som Testem minha bateria, minha bateria, bora, vai, deixa aquele redinho E, e, testando, e, um, dois, e, som A sonfoninha agora, a sonfoninha, a sonfoninha Ô tecladista, vem moral, menino Chama no piseiro, vai Ei, som, alô, som, ei, som, alô, som 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 Ei, som, alô, som Deixa minha bateria, vai Ô baterista, é moral, menino Minha sanfoninha, sanfoninha agora Ei, ei, som, ei, um, dois Testando Ei, som, ei Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Ei, som, alô, som Chama no piseiro, vai E é no piseiro do vaqueiro Eita, forrozão Ela tá dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só O nome dela é Gabriela Ela tá dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só Dançando só O nome dela é Gabriela Abraça meu parceiro Ela tá dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só Ela tá dançando só E ninguém vai dançar com ela E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só Faz o rebolado Faz o rebolado Faz o rebolado Ela tá dançando só E ninguém vai dançar com ela Ela tá dançando só Dançando só O nome dela é Gabriela Chama pra dançar